Música Timor-Leste é nação Idaquique, nem bem localiza e a ilha Timor entre a nação Inonésia na Austrália, onde a população quase é tocando Idaresin, do Irescensos uma cãem de Nangri-Hungroa, mas bem registra o Partido Político Idaquique, não é difícil para o Partido Político Idaquique, a ato reta na maioria absoluta e a eleição geral não é realizada cada dia em Lima, não é opção não é ideal, mas o Partido Político não é liberar a barreira eleitoral, tem que buscar malo, rodar a coligação, rodar o ramo do plano no Programa para o Desenvolvimento Nacional. Acadêmico Camilo Simenas Hateten, Constituição Arreteli, fortalha o multipartidarismo. No NEM, o Partido Político Idaquique é difícil retar votos na maioria absoluta e a eleição geral. Ter que o Partido Político Idaquique é a ato reta na maioria absoluta, tem que ir ao educação cívica macaxe, no ralo comunicação política de a militante Idaquique, também o Partido Político Idaquique é a gente transformadora, não é a ato neutraliza o conflito. O objetivo do Partido NEM é que a gente tem o poder e quando a gente tem o poder, 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 a gente tem a possibilidade de votos, a gente tem o poder, a gente tem o poder, a gente tem o poder, o Partido Político Idaquique, mas é impossível a gente atingir a maioria absoluta. O querido, o poder, o poder transforma a sociedade Idaquique no final deрушando-no jorоре eu, se a gente tem o poder e quando o Partido NEM morre depois, vamos fazer a parte do Partido speed from the dance ebenностью. Morat marido, não é o poder, não é impossível a gente transformar a sociedade Idaquique. O Partido Democrático O Partido Político o palco de democracia. A maioria do Partido Iracné concorre individualmente para a eleição, excepto o Partido Político Rat, mas que avança ou maneira a coligação na aliança. No resultado da votação, Rat do Partido Lima ou coligação rua, mas consegue-lhe o barreiro eleitoral 3%. Mas bem a processo de negociação para a formação do governo. Freitiline berreta a maioria simples lá consegue convencer o Partido Selic ou de forma do governo. Nunei, Presidente da República, José Ramos Horta, decidiu fofali para o Partido Segundo Votado, CNRT, e berralou na coligação rua HDT, para PSD, no PD, ou naram aliança maioria parlamentar, ou de forma quatro governo constitucional. Enquanto a eleição parlamentar, Tinangri-Hongrua-San-Ressin-Rua, Partido Político, Ramuto Curuano-Ressin-Rap, mas compete e a eleição, incluiu na Partido Fonem, Hanessan-Cunto, Partido Timorense Democrático, Partido Desenvolvimento Popular, APMT, Partido Democrático Liberal, no Partido Liberta Povo, a eleba. O seu Partido Hidakne, e a dit Partido HAT, maquilio barreira eleitoral, quatro por cento, no tambala e a manã maioria absoluta. Partido CNRT, nebi a votos bot, bolo Partido PD, ou frente mudança, ou de forma quinto governo constitucional. Noitinangri-Hongrua-San-Ressin-Ritu, Moçotan, Partido Fonhito, MacBloco, Unidade Popular, Partido Esperança da Pátria, Movimento Libertação Povo Mober, Partido Libertação Popular, Partido Unidade Desenvolvimento Democrático, KSDT, no PDN, Rodiharame, Festa Democracia, no Nê, total Partido Político, ruo no resimida, maquilio, e a eleição geral. Maibela e a Partido Ida, macmanã maioria absoluta, roo de forma governo. Tamba nefretilin, no dar partido mais votado, buca aproxima Partido Hatzeluk, ato forma coligação. Maibela e negociação, la reta en resultado, no Nê, Partido CNRT, PLP no cunto, decidir ilha oposição, ia Parlamento Nacional, roo de forma coligação, aliança maioria parlamentar. Tamba considera governo minoritário, la garante estabilidade governativa, patina lima nelaran, macbancada, aliança maioria parlamentar, a la moção, rezaição do programa, no orçamento, governo da Rito União, pro situação indanê, governo rassurquedas, crise política, no crise institucional. No Nê, Presidente da República, usando o poder, carbo a Constituição, RTL, dissolve o Parlamento, no convoca a eleição antecipada. E o resultado de votação, eleição antecipada, a tudo coligação, aliança mudança, para o progresso, Macmanan, Rodiha Roriz, governo da UALU, mas também coligação, Nenak Sobo, e a Dalan Clarã, bem-heira, Partido CNRT, decidir votar, abstém, para a proposta, lei, orçamento, geral do Estado, rio, rua nulo, e a debate, generalidade, também, se vítima, e a coligação, para ser membro, nem se a reta, a posse, o presidente da República. Há, o resultado, eleição geral, e a período, todo o Nenilaran, na eleição antecipada, a tudo, a partir do Ida, Macmanan, maioria, e da Nefo, a implicação, Macax, para o desenvolvimento nacional, também, o partido político, será difícil, até implementar, o programa, Batina Lima, Nenilaran, o sério, no foco, e da Ida, luta, para o interesse, partidarismo. O instabilidade política, não é sempre moço, o partido político, não é assumir responsabilidade, e o governo difícil, atuar a transformação, com a mudança, barai, no povo nemores, e da Ne, afetamos para a implementação, plano e estratégia, desenvolvimento nacional, Lílio, aumenta o crescimento econômico, Rai Laran, não acelera a infraestrutura básica. Observador político, Iri Timor-Leste, Carlito Nunes Ateten, Partido Político Difícil, ato implementa, no rarigovernação, nebe forte, também eleitor, vota partido, laos vota, para candidato, nebe ato sai deputado, no deputada, o de qualia, povo nemores, e a base. ato implementa, no programa, o Partido do Ciro, no Bema e Anamos, ato implementa, no programa, o diagnóstico, só, vai ir a reta, na maioria absoluta, mesa, o cun, se la mesa, o cun, então, nem pacto, o governo, la dura, o governo, la forte, e depois, interesse, estado, nebe, que tiros, as, lune, talvez, la dura, tal importância, mas, bem, tamba, necessidade, e a coligação, nhe laran, então, interesse, partido, mas, talvez, as, lune, tal, não é, mas, a governo, la dura, no, la forte, vai ir a atoprense, mandato, tina lima, mas, difícil, tamba, nem, a governação, la, o, agora, dito, ma, a coligação, mas, bem, governação, 2023, to, fali, 27, mos, se, a coligação, tal, difícil, na fato, da governação, maioen, ato, implementa, nhe programa, MESAC, nhe plataforma, programa, partido, MESAC, ato, implementa, e a governação, não é, O, da sociedade civil, neve a observação, da política, railar, Avelino Collio, suzerbe o governo, o parlamento nacional, ato, raça, barreira eleitoral, o, se, por cento, rap, ma, por cento, tolunulo, ato, ir a partir do rua, o tolude, ma, reta, um assento parlamentar, onde lá foi impacto, para o desenvolvimento, a economia nacional, na estabilidade, governativa, democracia, Timor-Leste, é o partido político, que manda, fale, partido, bode, todos, partido, maioria, ma, comando, minoria, ma, bem, já tudo, partido, minoria, ma, comando, maioria, tam, a boca, de cadeira, lá, o, conceito, desenvolvimento, partido, bode, a cadeira, barra, que, falei, partido, bode, democracia, ela, velho, funciona, sa, ma, ha, odia, fa, caral, fa, caral, na, ou, fa, caral, barato, li, caro, li, e, ma, rola, barato, li, de, ho, Bode, toi, vole, volto, O ex-presidente do CNE, José Belo, reconhece que ele não controla o Partido Político ao máximo, que ele não controla o Partido Político, mas ele não controla o CNE e ele não controla o direito e o supervisiona o Partido Fone. Não aumenta a barreira eleitoral para o Centro do Nulo, mas o Timor-Leste, a nação que a população está com o IDR, tem que ser uma barreira razoável para o Partido Cira, para a competição. Depois de eleição roto, ele não vai querer claro que não vai começar a instituição o CNE, o acompanhamento para o Partido Cira, 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 Registro, Cira, Consolidação, ele não vai ter competição a lei. Quando a lei é, ele não atua, se ele não atua, então ele está contra a lei. Presidente Tribunal Recurso de Alíndio dos Santos Ateten, cidadão roto e é direito a atuar o Partido. Importante, tem que cumprir lei, Partido Político, não é bem mais vigor. O Partido precisa conhecer a lei de Partido Político. Também, quando a lei é, ele não conhece a lei de Partido Político, não é até o Partido, não é, se ele cumpre requisitos, nós vamos fazer todos, não é, que o Partido Político não se estabelece. Não é, antes, o Partido Político precisa compreender as regra, as regra, a regra é estabelecer os requisitos. e a questão mais técnica. De qualquer forma, o Partido A, Partido B, Partido M e Partido Mútenes se deram a ideia da Comunidade. Mas o Partido Romano se deram registro do Ministério do Sista, depois se deram o Tribunal, o Tribunal se confirma, mas enquanto a reduplicação no cartão eleitoral ou junta o Partido Mútenes o Partido Mútenes o Partido Mútenes quando a gente tem no estatuto do Partido, a gente não tem nada. E nessa questão, a gente tem como fazer isso. Eu lembrei muito que eles não têm uma alegriação, mas eles não têm uma alegriação. Eu não tenho certeza que são os estados também, mas eu tenho certeza que são os estados também pagam, não têm uma alegriação. E isso também pode ser uma alegriação. A Constituição é o artigo rito com a lei com o multipartidarismo que é o direito do partido, o objetivo do poder, a fórmula político e a resposta da necessidade do povo. A lei do partido político nº 2º para o Rio de Janeiro, o espaço para o Partido Fundo e o Sistema de Financiamento Rádio. Mesmo a lei do direito de votar, o partido não assume a responsabilidade máxima de implementar o plano no programa durante o tempo de semana. A lei do partido político nº 2º para o Rio de Janeiro responde com a preocupação do povo nº 2º para o povo, do que rarão votos onde cria coligação no interesse do partido nº 2º para a coligação governativa e a timor-leste da Ladura também necessidade do partido a seu interesse nacional.